Bom pessoal, então preenchi lá, já apertei o botãozinho para a gente continuar. Aí a próxima tela já falou aqui, se eu quero aceitar a renovação automática. Só lembrando que aqueles R$50 ali são anuais, tudo bem? Para o meu domínio como um todo. Aí você pode colocar aqui, se você quer que isso se renove automaticamente ou não. Eu vou pular essa etapa, tá? Então aqui ele vai te oferecer coisa de e-mail personalizado, não gostaria. E agora a gente aguarda um pouquinho. Pronto, já falou aqui, eu já tinha um cartão cadastrado, né? Vou pedir para comprar nesse então. Então, comprar e agora esperar. Galera, essa etapa não é totalmente necessária, mas é como eu falei. Tudo que a gente puder fazer para ficar mais organizado, porque eles levam muito essas coisas em conta, já vale a pena. Vou clicar aqui, voltar para a bubble, enquanto a gente vai conversando, tá? Aqui, essa parte de domínio não seria totalmente necessária, mas questão de organização seria bom. E, dependendo, se você fosse com o domínio meio que zoado ainda, ele talvez ia dar certo, beleza. O que não daria, que eu já até testei para te falar, é o seguinte, se você tivesse com a conta totalmente gratuita ali da bubble, com aquela barrinha lá embaixo, coisa desse tipo, tentasse subir o aplicativo, isso ia dar problema. Basicamente, o que ele ia falar, assim, ah, isso aí é coisa de spam, porque naquela barrinha lá tem um link, ou é sistema de afiliados, coisas que vão contra a política do sistema, por exemplo, lá de Android, da Google Play Store. Então, isso não daria certo. Então, aqui, ó, deu tudo certinho. Vou apertar aqui, got it, certinho. Aí, galera, ó, aqui eu não lembro se é necessário ou não clicar nesse botão. Não, já foi, agora é só questão de esperar mesmo, tá? Então, eu vou pausar esse vídeo aqui, já te ensinei como configurar esse domínio. Agora, a gente tem que aguardar e a gente pode continuar.